Peraí, Carmen. Pra tudo ter uma explicação, Carmen. Ordinário. Chorro. É aqui no nosso antigo ninho de amor que você gasta as energias que você não tem mais em casa, é? Que isso? Que isso, Carmen? Nem sei do que você tá falando. Onde é que ela tá? Ela quem, Carmen? Fala. Fala, ordinário. Onde é que tá sua esposa? O que você tá falando, Carmen? Você é minha esposa, Carmen. A esposa do Leblon, Greg. Eu sou a da Gávea. Fala. Onde é que tá, vagabunda? Fala. Carmen, você nunca perde o senso de humor? Eu sou o cara. Desgraça. Desgraça. Fala. Fala, cachorro, senão eu vou matar você primeiro. Fala, vagabundo. Fala, cachorro. Fala. Fala. E secretária eletrônica outra vez. Acho que é melhor deixar um recado, né? Alô, Greg, aqui é Silvio. A gente tá atrás de você, querendo saber se você tem notícias da Carmen. Assim que você ouvir esse recado, por favor, dá uma ligadinha pra mim. E agora? Como que a gente vai saber? Onde é que ela foi? O que aconteceu? Agora seja o que Deus quiser. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Por favor. Andando, tira o carro daqui que você padecia na dupla. Não, o senhor me desculpe, seu guarda, mas é que na verdade eu só vi... Vamos, 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 senão eu vou ter que te multar e chamar o reboque. Vamos, rápido. Você tá atrapalhando, cara. Sim, senhor. Tudo bem. Eu vou tirar, vou tirar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fala, onde é que tá a vagabunda? Fala. Vou te matar. Vai. Vai que eu vou te matar. Onde é que ela tá? Vai. Onde é que tá a piranha, a vagabunda? Fala. Carmen, vai. Vai. Você vai desgraçar a sua vida, Carmen. Por quê? Eu vou desgraçar as nossas vidas. A vida de nós três. A vida de nós três. Vai. Vai. Onde é que tá a piranha? Vai. Abre. Abre. Anda, que eu quero ver a cara dela. Anda. Você é só vagabunda. Carmen. Vagabunda! 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 Silenes. Carmen, não é triste. Vagabunda! Asi vagoa! O que é que eu estou fazendo? Meu Deus! Eu conheço pela voz de Deus! Mãe! 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 Que foi? Nossa! Um arrepio! De repente! Olha só! Assim! Do nada! Credo! Sabe o que minha mãe dizia quando... Quando sentiu um arrepio desses assim sem explicação? Não! Passa a morte que eu tô forte! Eu, hein! Eu... 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 Eu quero a verdade, Carla. Me larga! Você tá me machucando! A verdade! Eu quero a verdade! Fala! Me conta. Me conta direito. Essa é a história da Clara. Se combata. Doente. Eu não acredito em nada disso, Marta. Criminosa! Assassina! É isso que você é! Fala! Fala! A Clara, o que é que você fez com ela? Porque eu vou te matar, Marta. Eu vou te matar de verdade se você não falar! E não adianta você fugir, porque eu te encontro. Eu te encontro em qualquer lugar. Eu te caço como a um animal. Eu te acho em qualquer buraco que você se meter. Eu voltei! Eu voltei! Morrer, Marta! Morrer! É isso que você merece! E ninguém há de lamentar! O que você é! Você é um ser miserável, que não desperta amor, não desperta piedade em ninguém! Você é má, a ponto de odiar uma criança! Eu sou mesmo! Eu odeio você! Eu odeio sua filha, seus netos, a cambada de não-úteis, sempre me exploraram, nunca me deram nada! Eu não tenho nada pra falar! Então você vai morrer! Vai morrer! Viva! Viva! Eu preferia mil vezes que estivesse morta! Morta! Eu quero que ela... Viva! Viva! Ai... Tchau. É, altas farras ontem à noite, hein? Foi a maluca da Sandra. Ô, Greg, eu já te conheço há algum tempo. De volta e meia, você tá envolvido em encrenca por causa de mulher. O que é isso, hein, cara? Sem lição de moral, Diogo. Peraí, eu quero é sair daqui o mais rapidamente possível com a minha vida aí fora, rapaz, não tá fácil, não. Não, cheia de pepino. E só pepino grande, viu? Alô? Oi, Helena. Você ainda tá no hospital? Tô, tô aqui firme e forte. Nesse exato momento, eu estou aqui com o Greg e seu pé. Mas eu não vou demorar muito, não. Daqui a pouco eu vou embora pra casa. Por quê? Tô vendo que você ainda não soube do que aconteceu. Não, eu não sei o que aconteceu. O que é que você tá me contando? Não é possível, Helena. Não, 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 eu não sabia, claro que não. Bom, eu ouvi algum comentário aqui no café sobre o que aconteceu no ônibus ontem à noite, mas eu não podia imaginar que a Angélica e a filha dela... Pois é, imaginei que você não soubesse mesmo. A menina tá bem, quer dizer, assustada e... Melhor, aterrorizada. Mas não se feriu, não. Graças a Deus não aconteceu nada de mais grave com ela. Compensação... Pobre da Angélica. O que é que eu tô? Eu tô estarecido com o que você tá me dizendo. Lucas e a Selma tão indo agora pro velório, mas... Não vou, não. Vou pra casa. A Gabi vai comigo. Não, não, ela não vai ao velório. Eu acho que não há necessidade. Ela mesma... Sabe, eu acho que ela mesma não tá querendo ir. Vou pra casa. Ela vai comigo. Tá. Claro, eu não entendo. Bom, era isso. Queria te avisar. Tchau. Isso prova que você adotou a Clara. Mas não prova que você não mentiu dizendo que ela estava morta. Mas, meu Deus do céu, por que eu faria isso? Que interesse eu tinha em dar como morta uma criança que eu tava adotando legalmente como filha? Por que, dona Helena? Pra que ninguém, o pai, por exemplo, que é o meu caso, pra que ninguém viesse reclamar a guarda da criança? Vocês estão completamente errados. Eu não tenho nenhuma culpa da mentira da Marta. Ela inventou essa morte pro marido e pro filho. Porque ela não quis contar pra eles que tinha rejeitado a criança. Entendam isso, pelo amor de Deus. Ela não quis, a menina... Falou que não queria uma neta doente pra criar. Que não tinha condições de sustentar uma criança. Como é que poderia sustentar duas? Sendo que a Clara precisava de cuidados especiais. Você não me convence, não, dona Helena. Mas é a verdade! Ela chegou até a dizer... Que se ficasse com a Clara, ia jogar a menina numa lata de lixo. A senhora tem testemunha disso que tá falando? Tenho, tenho. Claro que tenho. Essa história do lixo, não. Isso ela me disse... Particularmente. Mas o que ela falou, que não queria neta, sim. Várias. Eu tenho várias testemunhas disso. As filhas do hospital, o advogado delas. As assistentes sociais, o juiz. Todos, todos, ouviram perfeitamente ela dizer que não queria a criança. Essa criança com defeito? Não quero. E que estava dando a menina pra quem quiser se adotar. Por que que você não falou, então? Quando soube que o Léo era o pai verdadeiro da criança e quando ele pensava que a filha tinha morrido. Por quê? Talvez eu... Talvez eu devesse ter falado mesmo. Terei evitado tudo isso? Você mentiu! Eu não menti! Deixou de falar a verdade que é a mesma coisa! Não, não é a mesma coisa não, senhora! A mentira nunca foi minha. Foi da Marta. Ela mentiu pro marido e pro filho. Pra todas as pessoas que perguntavam pela menina. Ela esteve lá no cemitério e chegou ao cúmulo de colocar uma placa na sepultura da Nanda como se a menina também estivesse ali enterrada com a mãe. Eu vi! Eu fui lá e eu arranquei a lápide, a placa, louca de raiva, louca de ódio. Quantas oportunidades você teve de dizer a verdade ao longo desses anos, Helena? O Léo apareceu agora, mas e o avô? O tio? O avô, principalmente, eles passaram mais de cinco anos lamentando uma morte que nunca existiu. O Francisco, doutora Helena! Você sabia que o Francisco reza todos os dias pela alma da irmã? Nisso você nunca pensou? Isso nunca te comoveu? Você poderia ter evitado esse sofrimento se ao menos tivesse dito a verdade, mas mentiu! Por que você mentiu? Porque eu tive medo! Por que eu tive medo de perder minha filha? Você não é mãe também? Você também não tem um filho? Nunca teve medo de perder seu filho? Eu tive medo que me tirassem a Clara quando soubessem que ela estava viva. E mais ainda quando o pai apareceu meu medo foi crescendo, crescendo cada vez mais porque eu vi o interesse enorme dele em conseguir a guarda do Francisco e eu pensei se ele ficar sabendo que a Clara está viva também vai querer tirar minha filha de mim. É exatamente isso que eu vou fazer, dona Helena. Não! Como não? É o direito dele! Ele é o pai legítimo da Clara! Ele não pode fazer isso? Não! Porque a adoção... A adoção é uma coisa definitiva. Ninguém pode anular. Eu sou a mãe dela agora! Eu sou a mãe da Clara agora! E é pra sempre! Veremos! Veremos, dona Helena! Eu vou colocar esse assunto nas mãos do meu advogado porque essa adoção, dona Helena, foi feita em cima de uma grande mentira! Não é valer de coisa nenhuma. Ah! Não! Nan! 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 Você pensa que eu não ouvi você me chamar a noite inteira? É, ouvi, ouvi direitinho. Você me chamou de uma estrelinha ali no céu. Francisco que me ensinou que você virou uma estrelinha. E aí eu me levantei, vim até aqui, fiquei olhando, olhando. E você não voltou a me chamar. Nada. Quando o dia nasce e as estrelas do céu desaparecem. Onde é que você está agora? Hein? Espera, Nanda. Eu vou até aí procurar por você. Espera. Onde é que você está agora? Eu vou até aí. Amém. 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 Minha mãe! Mostra um minuto. Você está vendo alguma coisa? Não, mas eles estão. Estão de mãos dadas. Ana! A mamãe vai estar sempre olhando por vocês. É? E eu quero que vocês se amem sempre. Sempre. E não só porque vocês são irmãos. Porque vocês são amigos. Tá bom. Ai, que desculpa. Perfume de rosas. Perfume de rosa. Perfume de rosa. Perfume de rosa.